Um caminhoneiro de 55 anos, ficou gravemente ferido em um acidente na BR-135, em Corvelo, na noite dessa terça-feira, dia 30. Segundo a polícia militar rodoviária, ele teve o veículo atingido na lateral por outro caminhão. A vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida pela equipe médica da ECO-135, e encaminhada em estado grave para o Hospital Imaculada Conceição em Corvelo. O condutor do outro caminhão, de 72 anos, não sofreu ferimentos e não soube explicar como o acidente aconteceu. Ele fez o teste do etilômetro que não apontou presença de álcool e foi liberado do local. Esta é mais uma notícia publicada no Portal Minas. Se você achou este fato relevante, compartilhe e se inscreva no nosso canal.